Que dupla de H, hein? Ei, Fred Silveira, eu quero saber quem que tá contando mais história. Eu aposto no Fred, que aqui não é o Forrest Gump não, mas é um contador de história daqueles. Fala aí, Fred. Pois é, eu tava até conversando aqui, porque as pessoas me confundem muito na rua, algumas pessoas que não me conhecem da televisão, com o Léo Santana. Aquele grandão, forte, bonitão, sabe? Saradão, aquele bonitão assim, aquele cara. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. O que foi, achou ruim? A minha cabeça foi um bilhão, né, gato? O cara é bonito. Agora me conta uma coisa, o que é mais bacana dessa história, Branquinho, que eu descobri aqui, é que os artistas, esses artistas, eles também compartilham os vídeos que o Júlio faz. Tanto é que o Murilo Ruffi mesmo, foi um que inclusive curtiu o seu vídeo, ele deu até gargalhada. Comentou, a gente conversa muito em direct. Queria agradecer demais o Murilo, que ele tá me ajudando muito, ele envia pros artistas. O cara é genial, viu? Agora, qual foi o artista que você imitou que mais repercutiu nas redes sociais? Olha, aí foi o embaixador, né, bebê? O embaixador, hoje estamos completando aí 3,2 milhões de visualizações, minha cabeça foi um bilhão. Breno, traz uma água aí, bebê. Ele incorpora, tem hora que ele esquece quem ele é e ele acha que é o Gustavo Lima de verdade. Quantos artistas você já imitou nesse tempo todo aí? Gato, já imitei, Zé Vaqueiro, Murilo Ruffi, Thiago Brava, Gustavo, Lucas Lucco, Lucas Lucco também. Como é que é o Lucas Lucco falando? Fala, galera de Goianhar! Olha! Parece mesmo. Dia 3, tem gravação e eu quero todas as princesinhas assim, ó. Tá louca, é? Tá doida, é? Um tá chapada, tá doidona, doidona. Irmão vai novo no pré. Show de bola, Jurão. Prazer te conhecer, cara. Galera, me ajudem lá, cara. Me sigam no Instagram, Julio Divat. Me ajudem, né? Esse cara aqui. Você tá me seguindo já, né? Não, eu tô te seguindo, mas aí, ô Branquinho, olha o que é o cara que é personal. Ele é personal e personagem. Eu cheguei aqui, bicho, ele falou assim, cara, eu te conheço da televisão, você é mais gordo pessoalmente. Peraí, tem base, negócio. Não, peraí, peraí, ajuda aí. Aí você pegou o Fred no contrapeno. Aí ele falou o seguinte. Não, pois é. Ele disse que eu tô parecendo um fusquinha de lado. Mas ele falou assim, eu quero te fazer um desafio. Qual foi o desafio que você fez? Dois meses pra eu te secar. Dois meses eu vou te secar. Eu vou te secar. Eu preciso de secar. Isso é bonito, cara. Olha esse rosto. Aí eu falo pro cara. Mas aí, você vai conseguir? Quer ver? Óbvio. Você tá perguntando uma coisa pro cara. Poxa, eu sou embaixador, pô. Ah, meu Deus do céu. Oi, Branquinho, fala. Agora eu via o profissionalismo quando o cara é H nível hard. O Fred sacou o cara, personal, e ganhou dois meses de serviço grátis. Não, eu não dou conta, não. Não, eu vou embora. Vou deixar só o chefe aí. Não, não, não. É. Não, não, não. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Me deu o direito de me defender aqui. Deixa eu falar um negócio pra você. Você tem noção do que esse cara que vai ganhar me treinando, malhando eu pra ficar sequinho? Meu querido, se ele tem um milhão de seguidores, ele vai pra um milhão e duzentos. Então, assim, ele que tem que pedir, eu que tenho que ver se eu vou deixar ele me treinar. É, cara, olha, e eu tô te implorando, porque você necessita treinar. O Alê tem aquela música do Bezerra da Silva e coloca ela. 60 dias. Você vai chegar diferente nessa TV aqui. Tá, então, mas se você seca, eu tenho que seca o gordinho também, porque o Branquinho, ele tá meio gordinho, tá tentando emagrecer, mas não tem jeito. Eu não tô não, eu tô esbelto, eu tô esbelto. De jeito nenhum. Branquinho, tô te esperando no time de Vatt, tá bom? Eu quero você no meu time, cara. Tá bom? Agora faz uma coisa. Eu quero ver você incorporar, baixar no C agora o Gustavo Lima. Vai, baixar pra cantar. Qual que é a última que tá fazendo sucesso do Gustavo Lima? É aquela... É quase um Gustavo Lima cantor de hip-hop. O que é isso? Não. Olha, tu falou mal de mim pra vários amigos meu. Falou mal de mim pra vários amigos meu. Fica aí cuspindo no prato que tô com meu. Fica aí cuspindo no prato que tô com meu. Ele parece o Lucas Lucco. Eu achei ele parecido com o Lucas Lucco mesmo. Pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu... Por que você fica com essa mãozinha? É regulando o ponto. Nenhum motorista de aplicativo vai cair nessa mais. Me ajuda, gato. Cara, muito bom. Olha, pra você que tá nos assistindo. A gente traz essa leveza, né, Branquinho? Pra mostrar, assim, essas figuras da internet que tão ganhando espaço, que tão fazendo sucesso. O Júlio, ele é um cara fantástico. É o tempo todo assim. A gente mesmo, quando não tá aqui no ao vivo, ele tá brincando e tal. Vou lançar o desafio pra ele me secar em dois meses. Vamos ver se o homem é bom mesmo. Porque pelo menos de H, ele tem mostrado até agora que é sensacional. Julião, parabéns. Prazer te conhecer. Arrebenta, cara. E agora, quando você pegar, qual é o primeiro personagem que você vai, a partir da manhã, inventar aí? Olha, amanhã eu vou soltar o Thierry, né, cara? O Thierry solta amanhã. E depois a gente tá com o Natanzinho. Comprei até uma peruca pra eu... Branquinho, é com você aí, meu irmão. É dois dos maiores agazeiros que eu já vi na minha vida.